Então, pessoal, bom, a boa notícia do Inter, que não ganhou o Grenal, não ganhou, mas a boa notícia também é não ter perdido, que nos últimos Grenais o Inter perde, e melhor, o Inter jogou mais do que o Grêmio. Se a gente for perguntar, o resultado do Grenal foi justo? Não, não foi. Se alguém tivesse que ter ganho o Grenal, esse alguém era o Internacional. Não ganhou pela qualidade do goleiro, do Gabriel Chapecó, um dos pontos. Segundo, pela falta de qualidade do Inter para finalizar, né? Tem que tirar a bola do goleiro, se chutar a bola em cima do goleiro, vai bater no goleiro. Tem que tentar tirar a bola do goleiro. Tem que primeiro acertar a goleira e, de preferência, num lugarzinho onde o goleiro não está ali parado, esperando para receber a bola. Então, o Inter teve essa dificuldade também. Criou, teve mais volume de jogo, mas faltou, né, aquela, aquele algo mais para fazer o gol. Talvez seja essa maré azul, esse momento superior do Grêmio, já que vem há um bom tempo, em termos de Grenais, que o Inter não consegue, mesmo quando domina, não consegue ir lá e fazer o gol, dar o nocaute, ganhar o jogo, né? Tem uma dificuldade danada de fazer isso. No sábado teve a chance. O Inter foi melhor do Grenal. Acho que ali o Aguirre achou a escalação. Agora, ele vai repetir, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, porque o Aguirre tem chegado, né, feito algumas mudanças e algumas trocas de posições. Porque, olha só, é ouça assim, ó, pode usar o zagueiro como um zagueiro base pelo lado direito. Claro que pode, mas ele vai ser um zagueiro base pelo lado direito. Quando o Aguirre botou o Bruno Mendes na estreia contra o São Paulo de lateral direito, ele não jogou como zagueiro base, ele jogou como lateral direito, aquele que vai à frente, que apoia, que tenta fazer cruzamento. E ele foi um desastre, porque ele não tem técnica pra isso. Ele é zagueiro, zagueiro. O cara de ficar lá atrás, de rebater, bom na bola aérea, em posição, né? Foi o melhor jogador do Inter, a meu ver, no Grenal. Depois dele, o Tyson. Júlio Alberto também, mas muito dispersivo. Mas o Tyson e ele. Mas eu achei o Bruno Mendes. Olha, há muito tempo eu não vi um zagueiro no Internacional jogar tão bem. Fazia tempo, acho que desde o Moledo. Não tinha um zagueiro que desse num Grenal a segurança que deu o Bruno Mendes. E aí o Sarávia foi ser lateral. O Moisés jogou na lateral esquerda, não foi o Heitor, não foi nenhum outro. E aí as coisas começam. Não é que eu ache que não pode um treinador pegar jogadores de uma posição e botar em outra função. Claro que pode. Mas precisa de tempo. Tem que ter tempo de trabalho, né? Não pode ser uma coisa foita de uma hora pra outra. Precisa pra isso ter tempo. E eu acho que é tudo que o Aguirre não tem agora é tempo. Então simplifica. Aposta na simplificação. Bota cada um onde joga mais. Um modelo onde todos tenham fácil assimilação. E aí começa a formar o time. Acho que o time do Grenal, nesse momento, talvez seja o time ideal do Inter. Com aquela linha de quatro, o Sarávia. O Bruno Mendes, o Cuesta e o Moisés. Depois o Dourado, o Edenilson. Caio Vidal, Tyson, Patrick e Yuri Alberto. No momento, esse é o melhor time do Internacional. Não sei se o Aguirre vai repetir, mas eu acho que a lição foi dada nesses primeiros jogos. E é capaz de ele repetir e apostar na sequência pra daí sim ter bons resultados. Valeu! Não esquece de se inscrever no canal e avisar os amigos. Dá aquele likezinho e compartilhar. Valeu! Aquele abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí